Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer ser a sua representante aqui na Rede Boas Novas. E saiba que a Boas Novas valoriza tanto você, mulher que está em casa, que uma hora, nesse horário nobre da nossa programação, é reservado só para as mulheres. E sem querer puxar a sardinha pro meu lado, você não vê nenhum programa chamado Espaço Masculino na Boas Novas, né? É verdade. Só tem Espaço Feminino. Então, sinta-se especial, não só pra Boas Novas, mas também pra Deus. Você vale mais do que o maior rubi, o maior diamante que a gente possa encontrar aqui na Terra. Você é amada e especial e por isso nós estamos aqui. Eu sou Tereza Gomes e que bom saber que você ligou a sua TV em casa e me permitiu sentar na sua sala com você pra bater um papo hoje sobre comprometimento com a família. Lembrando que você pode e deve participar do Espaço Feminino. Estamos aqui por causa de você. Participe com a gente, mande sua sugestão de tema, de culinária, de artesanato. Sua pergunta especial aí pra esse tema de hoje, anota aí como participar do Espaço Feminino. É bem fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere participar pelo WhatsApp, também tem, pega um papel e uma caneta. Ou não, né? Pega o celular e anota aí. Código 21 981510069 Código 21 981510069 Você encontra a Boas Novas no Facebook, no Instagram. Temos aplicativos pra Android ou iOS. Temos um canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. Lá daqui a pouco você encontra esse Espaço Feminino na íntegra, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Então não tem desculpa pra não participar. A gente se encontra daqui a pouquinho lá nas plataformas digitais, se Deus quiser. Pra conversar aqui comigo hoje sobre comprometimento com a família, Eu tenho mais uma vez, a gente já tá aí em casa, né? Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga, seja muito bem-vinda. Amém. É muito bom sempre estar aqui. E o tema hoje promete, né? A gente precisa ter esse comprometimento, esse envolvimento, né? Com a família. Muito importante, porque os tempos estão difíceis e a mídia aí por fora tá bombardeando a família violentamente, né? Nem mais forte. É mudando os valores mesmo, mudando a mente, né? Então é muito importante o assunto. Na música eu tenho aqui uma dupla. É Evelyn Lolly. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza, mais uma vez por estar aqui com vocês. E acompanhando ela, como um bom cavalheiro, o Wallace no teclado. Seja bem-vindo. Bem, na cozinha. Hoje temos cozinha também, hein, gente? O negócio hoje tá completo aqui. Nós temos também conhecida já de casa a Liliane Rocha, que é chefe nutricionista, que vai nos ensinar a fazer farofa low carb. Ó, mulher que tá aí em casa, eu sei que tu já encheu aí, o olho abriu assim, falou low carb e farofa. Que isso, meu irmão. A combinação é boa, Liliane, seja bem-vinda. Obrigada. Pra mim é um prazer estar aqui. Bem, eu falo que, eu sempre falo aqui, eu não sei porque eu ainda pergunto. Mas normalmente quando a gente pensa em uma coisa light, a gente já pensa que é caro e difícil. É difícil? Não. Você já viu eu trazendo receita difícil aqui? Verdade. Um bom ponto. Mas ninguém, em minha defesa, ninguém nunca diz que é difícil, né? É verdade. Se você que está aí em casa se interessou por essa receita de farofa low carb, fica ligado, que daqui a pouco você vai aprender aqui no Espaço Feminino. Evelyn, conta um pouco pra gente aí como é que tá essa correria, essa vida de música. Vocês não viram aí, mas ainda agora ela trouxe um pacotinho tão pequenininho pra gente ver aqui. Conta pra gente. É, o Lourenço, menina. Por causa dele eu tive que parar algumas coisas, né? Ele tá com um meizinho aí e meio, graças a Deus, com saúde, trazendo mais alegria ainda pra gente. E estamos na correria, né? Agora com o projeto da aula de canto. A gente tá até com a blusa aqui, eu e meu amigo Alice, que tá aí com a gente nessa jornada. O nosso projeto de mentoria ministerial e mentoria vocal também. A gente orienta ministros, a gente não forma só pessoas pra cantar, a gente forma ministros. Um exército de ministros, a gente tá aí há uns três anos, já formamos quase cem pessoas, né? Com quase duzentas aí que entraram e muitos desistem no meio do caminho, mas fortes são aqueles que vão até o final e entendem a questão ministerial, né? E a gente tá aí nessa batalha, graças a Deus. E, Evelyn, isso aí é clássico, né? Começar projetos novos é fácil, o problema é dar continuidade, né? Isso aí, é verdade. Só que o nosso amor pela obra faz com que a gente tenha o prazer de continuar e enfrentar qualquer furacão pra ajudar as pessoas a serem melhores a cada dia, né? Legal. Então vamos ouvir aí a Evelyn e o Wallace na música Jeremias, é isso? Vamos, e tem muito a ver também com o tema de hoje. Ah, então pronto, perfeito. Depois eu vou explicar o porquê. Já, já você vai ver, é contido. Vamos lá. Jeremias, preciso de você Há muitos nesse mundo, mas é você Jeremias, eu tenho uma missão pra te dar Você vai dizer tudo que eu mandar E eu não posso mais esperar É, Senhor Acho que cometeu o engano Sou menino Sou menino no falar No pensamento e nos planos Tão pequeno E sem valor Com certeza o Senhor se enganou Ei, Jeremias Ei, Jeremias Eu nunca me enganei Te escolhi antes mesmo da tua mãe te conhecer Jeremias Eu te separei Como um profeta antes de nascer Te levantei Só te digo Ser profeta não é fácil, não Não, 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 não É dizer a verdade Quando muitos não querem ouvir, não Jeremias Ainda que fiquem contra você É impossível vencer Um profeta que eu levantei Diga Pregue Profetiza Tô contigo pra confirmar tudo Diga Pregue Vou transformar Vou transformar A vida de muitos Através de você Pra Deus, ó Pra Deus Você é grande Pra um propósito Grande Pra Deus Você é grande Pra um propósito Grande Pra Deus Você é grande Pra um propósito Grande Pra Deus Você é grande Pra um propósito Na sua casa Onde você for Diga Pregue Profetiza Tô contigo pra confirmar Tudo Diga Pregue Vou transformar A vida De muitos Através Vou transformar A vida De muitos Através De você Estamos de volta Com o espaço feminino Agora da cozinha Tô aqui com a Liliane Já conhecida a nossa E a gente vai aprender A fazer farofa Low carb De acordo com ela Como tudo que ela traz Não é difícil, né? Não, muito fácil Olha lá, hein? Pega aquele papel e caneta De sempre Eu acho que quem vai assistir O espaço feminino Já tem que sentar no sofá Com papel e uma caneta Também acho Pega esse papel e caneta E aí Anota o que a gente precisa Pra fazer A farofa low carb Pra fazer a farofa low carb Você precisa de 200 gramas De farinha de amêndoa 200 gramas De farinha de aveia 300 gramas De couve-flor 2 ovos 300 gramas De tofu defumado 2 colheres De sopa De cebola Um dente de alho picado Cheiro verde Azeite Sal e pimenta A gosto 100 gramas De amêndoa Laminada E uma cenoura Pequena Ralada Lembrando Se eu li muito rápido Se não deu Pra anotar algum ingrediente Fica tranquilo Que daqui a pouco A foto Os ingredientes O modo de preparo Vai estar tudo lá No nosso site www.boasnovas.tv E esse espaço feminino Na íntegra No canal do youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial E lá você pode assistir Quantas vezes quiser Vai dar pra aprender Com certeza Então vamos lá Vamos fazer aí Essa farofa Fit, funcional, low carb Tudo isso Tudo junto Então Essa farofa low carb Porque ela não vai A mandioca A farinha de mandioca Ah legal Que ela é mais rica Em carboidrato Eu vou usar A farinha de aveia Mas ela tem Até tem carboidrato Mas é um carboidrato Bom É Ele é mais lento Você absorve mais lentamente Então a sensação de saciedade Com certeza Tem mais fibra também Então É aveia Junta tudo Vou começar Com o tofu defumado O que acontece Ele tem um cheirinho E um gostinho de bacon Mas esse aqui Não tem nada animal É feito a base De leite de soja Ah Então já vou começar Vou colocar um pouquinho De azeite Begideira quente Bem quentinha E vou iniciar Com o tofu Olha o barulhinho Que já faz Isso aqui também Você pode usar Como aperitivo Coloca um azeite Dá uma Dá uma grelhada nele Com orégano Ervas finas Legal Como um petisco Dá uma bosta Um petisco saudável Já deu outra receita Toda vez que a Lilian Ele vem aqui Eu tô achando pouco Ela só veio com uma Daí me dia Que ela veio com quatro Um dia Foi por um três Três Olha aí Aí agora Veio fazer a farofa Mas já ensinou Um petisco saudável Também É Já é um petisco legal E aí enquanto Ele tá Grelhando aqui A gente vai bater A couve-flor Legal Tá crua Tá cozida Tá crua Mas como a gente Vai colocar ela Ela vai cozinhar Um pouquinho Ela vai cozinhar Então Gente É só pegar a couve-flor Lava bem Higieniza Corta em pedaços Menores E Vou ficar misturando Isso aqui Pode ir Depois Aí coloca aqui Pra bater Ela vai dar um croque croque Também na receita Junto com a Amêndoa laminada É que tal Farofa é pra ser crocante Né gente Pois é Vambora 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 Nem foi muito tempo Só pra dar aquela Eu não bati muito Deixei uns pedacinhos Tá E aí vai dar Do gosto da pessoa mesmo Legal Tá O tofu É A gente pode deixar Mais ou menos É Grelhadinho É Porque na verdade Ele não fica muito crocante Não Ah tá Mas Ele fica mais douradinho Né E dá aquele E puxa mais o sabor Dá um gostinho É isso A gente vai deixando ele aí Enquanto ele tá Grelhando Vou colocar um pouquinho De sal Vou adicionar já A cebola Devolver né Pra quem sabe O que tá fazendo Abre um espaço Aqui pra cebola Né E vamos aproveitar Já vai subindo Um cheirinho Né Ó Cebola e alho Junto Com azeite Não é Nossa Vou colocar aqui O alho Não sei se dá pra vocês Aí em casa Ouvirem o barulho O cheiro Com certeza não Mas eu posso garantir Pra vocês Que tá bom Com certeza A gente vai dourando Aqui bem Tá vendo que ele já tá Ficando mais douradinho Mas vai É opcional Quanto mais tempo Você deixar Mais bonito Ele vai ficar Legal Parece até um franguinho A princípio Eu olhei de longe Eu falei Olha Crutão Low carb Caramba Que bacana Aí ela depois Eu falei Olha Se é tofu Tudo é fumado Tá bom E aí Essa receita aqui Ela vai A gente vai Estalar dois ovos Já estarei Três ovos Na verdade Mas Farofa de ovo Melhor ainda É Se for uma proposta Vegana É só não adicionar os ovos Também funciona Funciona Porque aqui Não tem nada Em origem animal A não ser o ovo Né Então Se for um vegetariano Né Quer fazer uma farofa Diferente Uma proposta mais Né Saudável A gente vai Utilizando Aqui o tofu Pra dar um saborzinho Né O ovo O ovo Cebola e o alho Que também dão um sabor Incrível a qualquer coisa Praticamente Pois é Eu já vou adicionar O ovo Vou dar uma batidinha Aqui Pra ele ficar Mais fácil Né É Mais fácil Por igual Aqui Já deixei Algo aqui Olha Gente Deixa ele dar Aquela Tostadinha Né Se o gosto For bom Como cheiro Acho que a gente Tá bem aqui Na história Né O cheiro Tá bem legal E aí você pode Já começar a temperar Isso aqui Tá Colocar um pouquinho De curry Também opcional Se não tiver Não coloca Espero que tiver em casa Se tiver Ervas finas Se não tiver Coloca outra coisa Eu acho que vale a pena A gente colocar Sempre temperos naturais Legal Tá Não só pelo sabor Mas também Pelo Outro cheiro Que já subiu Com o curry Pois é E são os nutrientes Né Que você tem ali Que você aproveita Né O curry Ele tem o açafrão Né Ele tem algumas outras ervas Especiarias O legal é que Quanto mais tempero Você vai colocando Mais você vai destacando Os sabores Com certeza E na boca Fica aquela explosão Né Ah sim Coisa boa Eu vou deixando Aqui o ovo já Tá começando a Tá começando A pegar o jeito Não vou misturar muito Pra não virar um Mexido Né Um melete É Um melete Isso aí Vai misturando Eu vou abrir Espaço aqui Eu já vou começar A colocar aqui A couve-flor Ah Legal Tá Estão vendo Mais ou menos A ordem Que ela tá Botando os ingredientes Né Acho que isso é importante Também Pelo tempo Que cada um Leva pra Sim E a couve-flor Vai cozinhar Um pouquinho Aqui Né Com vapor Não precisa colocar tudo É opcional Tá Ai Essa couve-flor Cozinhar Também vai dar Uma crocançazinha Vai Vai Eu coloco mais um pouquinho De sal Que ela vai soltar Um pouquinho Líquido Né Dela Um bom toque Pra quem tá assistindo Isso E aqui eu já vou Aí sim Começar a misturar Misturando É porque o ovo Já pegou aqui O jeitinho Né Senão fica um mexidão Mexidão bom né Por sinal Hoje eu Falar em ovo Hoje eu almocei Arroz, feijão e ovo Ficou tão bom É bom né Nossa Eu amo Todo dia talvez não Mas é bom Sim Não Ovo lá em casa Não dura nada Eu uso muito Ainda mais que Ovo tem mil e uma preparações Mil e uma utilidades Olha aqui a farinha de aveia Vou usar a farinha de amêndoa Vai ficar mais molhadinha A farofa Porque ela é rica em gordura E é uma gordura boa né A gordura do ômega 3 né Então ela Vem cá Esses ingredientes Um pouquinho mais especializados Estofu defumado Farofa de amêndoa Farofa de farinha né De aveia Onde é que encontra? Então Bom em casa de produtos naturais Em alguns mercados também Já encontra Legal O tofu geralmente é congelado Esse defumado eu comprei congelado E qual é o jeito melhor De descongelar ele sem estragar? Então assim Eu nem descongelei Eu piquei ele E já coloquei na panela Porque ele descongela muito rápido Boa Boa dica Legal legal Já tá ficando olha Bem bonito No caso da consistência dele Imagino que ele nunca deve Completamente endurecer né Sim Não Ele fica bem durinho Mas logo que você tira do congelador Você dá uns 10 minutinhos E você já consegue cortar Beleza Já tá virando uma farofinha E aí né Nutricionista tem aquela coisa né Vamos colocar um colorido Vamos adicionar né Vamos botar um colorido Na vida Né Mas também é opcional Tem aquela coisa Né De Ai meu Deus Vamos colocar a saúde nos pratos Então Mas é opcional Esses negócios de colocar assim Ainda mais quando tem criança em casa Ah eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Aquilo outro Vai vendo nas coisas Que ele gosta de comer né Isso E olha como fica bonito Fica bem diferente né Não é só uma farofa Fica mesmo Que até começar a adicionar esses Negócios Tava tudo mais ou menos Da mesma cor aí Não era Tava Fica bem bonito Bem diferente Mas é aquilo Se não quiser também Fica a seu critério Tá Vai ficar gostoso do mesmo jeito E a gente tá aí agora No fimzão No fim 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 mesmo do ano Ano novo começando Da entrar Uma dica boa pra ceia né Não é? Fica lindo Não fica? Agora se colocar uva passa Não é mais low carb Mas eu já falei isso Eu já falei isso por esses dias Uva passa é um ingrediente muito polêmico É Eu tô começando a achar que ele tá Tá pra ficar mais polêmico do que o outro Ovo né Porque Ou você ama ou você odeia É verdade Então mas também fica legal Uva passa aqui Eu gosto Mas tem gente que não gosta É igual coentro Você ama ou odeia né É tipo isso E aqui ó Já tá prontinho Nossa farofa Vou colocar um pouquinho De amêndoa laminada Pra dar aquele croque croque Legal Você pode dar uma tostada nela Antes no forno Ou na própria frigideira Na própria frigideira né Legal E amêndoa é um negócio Que tem um sabor Mas não é aquele sabor Que vai roubar Os outros sabores né Não vai roubar cena É Bem legal E também a gente usou a farinha de amêndoa Mas poderia ser outra farinha Por exemplo Uma farinha de qualquer castanha Também Legal Legal Também fica bem low carb Gente olha como rende E fica bem legal Bem diferente Olha que delícia Bem gente A minha boca já está cheia d'água Mas a gente ainda tem muito bate papo aí A farofa tá muito quente ainda Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou lá pra sala Primeiro eu vou pro break Mas eu vou pra sala Conversar ali com as meninas É o tempo que essa farofa Esfria um pouquinho A gente ajeita aqui E aí no final A gente volta pra experimentar né Tá ótimo Não basta só ficar olhando e cheirando Eu tenho que experimentar Com certeza Então a gente vai pra mais um break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Segura aí Estamos de volta com Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora Hoje estamos falando sobre Comprometimento com a família E aqui pra conversar comigo Eu tenho a Gisela Xavier Chegou mais uma Pra brilhantar a nossa sala Queila Torres Que é escritora e palestrante Seja bem vinda Obrigada Prazer é todo meu E aí gente A Evelyn A gente falou no primeiro bloco Sobre o Lorenzo Lorenzo Como nós somos mulheres Multitestes Lorenzo requisitou A presença da mãe Daqui a pouco ela volta Vocês sabem o que é isso Eu imagino Todas as mulheres Que estão aí em casa Já já ela volta Porque ela prometeu Falar pra gente Porque né Que a música Combina com o tema Mas enquanto isso A gente começa Esse bate-papo Porque Lorenzo Precisa da atenção Da mãe Olha essa pergunta Que chegou pra mim Meninas Como podemos reconhecer A falta de comprometimento Com a família Isso é forte né É forte Porque por exemplo Nas crianças Você vê uma falta De meta Você vê uma falta De Já adolescente Não sabendo O que querem ainda Tudo muito solto As crianças sem autoestima Sem também Aquela Porque o pai Ele tem que ser um sacerdote Na família Tem que estar ali ligado E comprometimento Pra mim é envolvimento Responsabilidade Presença Existe uma cobrança Eles acabam cobrando A gente Esse tempo todo Acabam fazendo coisas Pra chamar a nossa atenção Então isso leva a entender Que realmente Tá faltando Aquele comprometimento Eu acho que tem Os dois extremos Tem aquela criança Que é apática E do outro lado Tem aquela criança Com certeza Nossa Mas do mesmo jeito No outro extremo Tem a hiperativa Agressiva Que tá chamando a atenção Da mesma forma Né E E E claro A gente sabe Que o equilíbrio É sempre o que a gente Tem que buscar Então De mais pra um lado De mais pro outro É sempre um sinal aí De alerta Não só de falta De comprometimento Com a família Mas de N coisas N Tem mais pergunta aqui Olha A ausência de atenção Dos pais Afeta no desenvolvimento Dos filhos Com certeza Como? Como? Olha Primeiro que O primeiro grupo Que ele é inserido É na família Então é na família Que ele é formado A personalidade As características O caráter Então Pra tudo Ele vai crescendo E vai sendo moldado Então se ele não tem Essa interferência Da família Esse comprometimento Ele É o que ele ouve Né? Entendeu? Muita informação Tudo agora é muito E a pesca Hoje em dia Tá muito grande O mar Tá revolto demais Então qualquer Coisa Eles já estão pegando Pra eles E depois Ficar difícil Eu tô falando No primeiro bloco E eu vou repetir Aí porque A Keila chegou agora Que A importância Desse tema Por conta Do bombardeio Contrário Que a mídia E o mundo Tá dando Pra nossa família Nessa hora É Que conscientização A gente tem que dar Pros pais Da Já tem uma responsabilidade Grande Mas acho que nessa hora Da dupla Da tripla Da quádrupla Responsabilidade Que a gente tem que ter Pra ir na contramão E E combater também É Com a mesma Vemência Que o mundo Tá trazendo E você falou da Paula Quando a gente falou Presença Você falou presença Né? É o tempo Acompanhar mesmo E a gente não tem mais Né? Você vê que até as redes sociais Acabam prendendo os pais também Entendeu? Eles ficam Aí trabalham mais E eu acho assim Eu já tenho visto muito isso Quando o pai bate de frente Numa dificuldade de filho E que é parecida com ele A tendência dele É ele fugir de uniformes Em vez de enfrentar Porque se ele enfrenta É porque é culpa Né? Uma culpa enorme Naquela hora é melhor ele enfrentar Porque a cura está na família Você vê que quando a escola chama Meu filho não é maluco Eu não tenho que ir na escola A culpa é minha Então ele não vai Entendeu? Então foi só um misto Aí só um misto E aí ele vai se E saindo desse posicionamento Vai trabalhando demais A mãe também só gritando Terceirizando, né? Terceirizando Terceirizando Tem que conversar Eu acho que a gente ainda tem que sentar Eu acho que a mesa Daí existe pra isso Sentar As cadeirinhas não estão ali Decorando, né? Enfeitar pra decorar Pra pendurar uma roupa Quando você chega Uma bolsa Não Acho que você tem que sentar E conversar Olhar no olho sim E quando acontecer isso Da escola chamar Saber realmente O que que está acontecendo Porque lá no fundo A gente sabe O seu filho Isso aí E a escola chama Você já meio que até sabe Por que que está chamando Por que que está chamando É, Tereza Um negócio é diferente É, se ele está muito agressivo O que que ele está vendo em casa E ele sabe A gente sabe, né? É Ou pelo menos deveria saber, né? Ou deveria se importar, né? Com isso Eu acho que outra coisa importante Ainda mais ou menos Nessa mesma ótica E nessa mesmo tema Que a gente está falando É também da gente conscientizar Os pais que estão em casa De que criança pequena Entende muito Tudo Esponjinha E não só o que a gente fala Mas às vezes a gente assiste uma coisa E deixa a criança brincando Numa na sala E acha que não Não está nem prestando atenção E eles estão pescando, né? Estão Olha, eu estou Já Tem um, por exemplo Um rapaz de 18 anos, né? E ele é adolescente ainda, né? E tudo Mas 18 anos E ele agora Em tratamento Mas depois de algum tempo Que eu consegui Que o pai falasse Aquilo que ele sempre falava pra mim Meu pai sempre me rejeitou Desde criança E eu dizia E a gente não via Porque fazia aquele Aquele trabalho com a mãe Com o pai Até um dia Que ele próprio O pai falou Eu já percebi algumas coisas E eu rejeitava Porque ele não tinha o mesmo movimento Não gostava de bola Não gostava disso Não gostava daquilo Daqui a pouco nasce o outro Que ele se identificou logo Porque o outro gosta de tudo Mas aquele pedacinho Antes do outro filho nascer Como é que ele pegou isso tudo? Se ele só tem 4 anos de diferença Entendeu? Quer dizer, absorve A gente pensa Que a gente está falando Que eles não estão entendendo Que isso Estão acompanhando tudo E pegam muito mais do que a gente Pode imaginar A gente às vezes está com a TV ligada Mexendo no celular E não está se ligando O que está falando Eles estão brincando Pintando e estão pegando E é tão interessante, Tereza Eu tenho um casal de filhos A Rafaela tem 20 anos E o Samuel tem 13 Mas eu acho tão interessante Que é totalmente um diferente do outro Mas ela lembra de coisas Às vezes ela vem Está vendo, mãe? Ele, da idade dele A senhora falava Quando eu tinha a idade dele A senhora falava Sim, assim A senhora faz Comigo Com ele A senhora faz diferente Então, assim Nossa, como é que pode? E às vezes ela lembra de coisas Quando ela era menor Nessa faixa etária De 6 anos Para 9 anos De coisas que Eu fui buscar nas fotos E não é que era verdade? Não, eu Esse que sabe mais A nossa história São os irmãos Do que propriamente os pais Sabia? Conversa com a sua irmã Que você vai pegar muita coisa Os tios contam muita coisa Para os sobrinhos Ai, meu Deus Não, mas olha Esse negócio de Fazer isso e isso Com uma pessoa E com outra Outra pessoa Eu vejo muito com os meus Eu tenho uma filha E tenho quatro sobrinhos O que eles fazem com meus pais? Ó a geração Tem hora que eu falo Minha filha Pelo amor de Deus Olha o que tu tá fazendo Ai, deixa ela Aí eu olho Cara, se fosse eu Não fazia Não tá entendendo E eles tão lá E fazem E deitam E rolam Como assim? Como assim? Exatamente Até que um dia Minha sonha falou Para o meu marido Eu já te criei Você já tá criado Tu que cria tua filha Deixa eu brincar com a criança Ela falou Mas isso não deixa De ser um comprometimento Também da avó E do avô Com o neto Até para ver essa conexão Porque pai e mãe A criança não se vê livre Mas se ela quiser Manda embora E acabou E aí eles tem que Ter esse jogo de cintura E eu vejo bem Casais novinhos Como é que muda a vida E a conscientização é essa Vai ter que mudar Hábitos Nossa, quando eu vou visitar Os casais Que já eram neném Na igreja E vou lá E fico boba Eles tão assim Mudou tudo Mudou tudo Parece que a gente Que tá fora do contexto Não é? Eu tenho essa sensação também Aí eu vejo ela desesperada Eu sei Aqui, pastora Não sei o que Como é que eu tô Mas ali Curtindo aquele momento Mas não é mais o marido Que é Entendeu? A atração principal Mas é muito importante Acho que a família Ela tem que entrar Assim Brilhando com exemplos Sabe? E não só Às vezes Isso não pode Isso não pode Ficar tão rigoroso Tem que ser do meu jeito Tem que ser Pode ser rígido É Não pode ser Como se fosse um clone Todo mundo igual Porque cada um é diferente do outro Eu puxei pra falar um pouco Dos avós Por quê? Porque a gente vê muito Hoje em dia Por conta De muita informação De muita coisa pra fazer Tá ficando cada vez mais comuns Os avós Que ajudam muito E ativamente Na criação Dos filhos Só que é diferente A disciplina A conversa Com o avô Do que com os pais Como é que fica Nesses casos? Eu acho que os avós Eles querem Chegar e fazer do jeito deles E tem o direito Que no momento que eu deixo Eu não posso impor E a gente quer impor Geralmente a gente vai Não quero isso Não pode ter aquela comida Não dar doce Que não sei o que Só que eles já viram Essa história E agora sim Aquela coisa Ele é responsável Pela educação Então ficam mais livres Mas tem avós Que são maravilhosos Agora tem outros Que podem até Prejudicar o crescimento É muito mesmo Mas olha que avô Tem uma importância Tão importante Tem sim E avó É muito bom É muito bom É difícil prejudicar Entendeu? É Às vezes mimam demais Eu ia dizer Depende do ponto Depende do ponto de vista Mima demais A minha filha Cheguei em casa Cheguei em casa Fica difícil Mãe minha avó Que não sei o que Porque minha avó faz isso Minha avó faz aquilo Ai vou ser uma avó Que vou mimar muito Eu doido pra ser avó E eu falo a mesma coisa Pra ela Ai Rafa Você vai me dar o netinho Não mãe Eu quero trabalhar Aí já entra né Eu quero trabalhar Eu quero isso Não mas você vai me dar sim Aí algum tempo atrás Dizia que não Hoje em dia já tem até nome Meu neto né Ai que delícia Joaquim Eu falei Oh que delícia Já determinou Que vai ser homem também né Já determinou que vai ser homem Aí eu falo pra ela Pai de senhor né filha Mas é muito interessante isso Muito interessante Mas papel da avó Dos avós Mas olha aí A importância de uma mãe Numa criação dessa Porque Ela já tinha definido A vida dela né E tal e tal e tal Mas é o poder Que uma mãe tem Transformador Que uma família tem Transformador Porque Tem muita gente Hoje em dia Que também determina tudo né Acha que a vida Tá planejada É E as vezes Esse planejamento Não é saudável Não é realista Interessante Não é plausível Não é nada Fora completamente Da realidade E a importância Que a família tem Nessa hora né Pra trazer de volta A realidade né Nossa muito importante isso Eu acho que Sem quem tá escutando Que é mãe aí O poder A influência Que você tem né E cada um tomando E hoje em dia Você vê menos Meninas pensando assim Na maternidade né Muito menos Minha filha já tá com 30 anos A dificuldade de eu lembrar 30 anos E agora Que tá começando A pensar em um netinho Pra mim Entendeu E eu fico Mas por que Toda planejada E a gente vem falando 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 Não deixa ela curtir o casamento Aí curte o casamento Não agora eu tô trabalhando Que eu tô isso Os dois também Mas agora os dois estão abertos Então ela fica já controlando Como é que mês vai ser Não sei o que Eu falo minha filha O senhor é o autor da vida Não adianta Mas é também um pouco Dessa nossa influência né Porque Eu vou fazer 23 anos de casada Em março E a gente era Eu sou daquela geração Que casou Cadê o neném? Ué Não tinha essa Muito mal Você completava o ensino médio Hoje as meninas Elas já querem a faculdade Querem uma pós Elas querem uma graduação Querem um MBA Quer dizer Isso hoje A gente também influenciava Dessa forma Porque a gente não quer De uma certa maneira Que alguma frustração Que a gente tenha De não ter conseguido Ir além Que eles também Passem por essa frustração Então a gente acaba Falando isso É O que a gente projeta Inconscientemente A gente Mas a gente não fala Não Você não vai ser dona de casa Tanto é que elas falam Eu quero ter uma empregada Estuda 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 Nossa Escutei isso a vida inteira E eu acho que eu passei isso também Eu entendi estúdio né Porque Eu também Mas não é A gente influencia Tanto para que não se repita A nossa história Mas em contrapartida A gente gostaria Que partes da nossa história Fossem repetidas Negócio né O que foi ruim não O que foi bom O quanto antes O quanto antes Mas não é tão simples assim Que funciona né Até pela personalidade Nossa Que é um negócio Que Castilha de surpresas Sim Cargas Cargas né Que a gente traz Sobre nossos filhos É impressionante É verdade Se você E se você Deixa você Conscientemente Já programa O teu filho Todinho Todinho Você vê que antes de nascer Já fala Não que ele vai ser isso Vai ser aquilo Que não sei o que Que não sei o que Você programa E isso depois É uma frustração Muito grande Eu acho que a primeira frustração Da mulher Quando ela vê no shopping Uma criança rebolando Deitada Esberrando E você diz Quando for meu filho Não vai fazer isso E aí nasce né E faz Claro que faz Como não E aí acabou né Já começa aí o problema Voltando pro tema Voltando Comprometimento Com a família E quando É uma família Que o pai Tem que ser pai e mãe Ou que a mãe Tem que ser mãe e pai É Cabe da múltipla né É Por exemplo Meu marido faleceu O pessoal já sabe Já aconteceu Eu acho que eu te estimulo várias vezes Ela Uma delas tinha 11 Eu tinha 7 Então eu tive que Não foi fácil E aí por exemplo Houve uma época Que eu vim morar com a minha mãe Eu assim por assim Pra ficar 3 meses 4 Acabei ficando até hoje Ela já faleceu Eu tô lá Porque aí eu fiquei como pastora da igreja Já ajudava antes E fui ficando Porque eu vi que Deus Estava me Direcional É Mas quando eu morava com a minha mãe E quem volta pra família de origem Volta como filha Então o que eu lutei Pra ela não tomar a frente Das minhas filhas Porque era gostoso Também ser filha Mas eu sabia Que se eu voltasse como filha E minhas filhas Entendeu Então Olha Não foi fácil A quem elas iam pertencer Aí Meu Deus É E ali foi um E cada uma muito diferente da outra É bem diferente mesmo Ó No teu caso Tu tinha duas meninas É E quando é um casal Aí perde aquela referência A referência Como é que fica isso Eu acho que é isso Na figura masculina De repente É um Você não pode Claro Deixar pai Mãe Avô Tio Tomar conta da criação Mas de repente É bom aproximar Pra ter uma referência É verdade Ela tinha da família do pai Entendeu Mas não tinha tanto acesso Como ela tinha a avó Entendeu Mas é bem mais difícil Poxa Muito difícil É necessário Muitas vezes Se abster de algumas atividades Para manter O compromisso com a família Ah claro É isso que tem que cair a ficha Eu li essa pergunta Porque as vezes Já ouviu Aquela Santo de casa não faz milagre As vezes a gente precisa Ouvir de outras pessoas Umas coisas Pra gente cair Na real entender Prioridade O que é a nossa prioridade Eu falo sempre Quando eu trato de família No espaço feminino Quando a gente chegar no céu A primeira pergunta Que Deus vai fazer pra gente é Como que você cuidou Da família que eu te dei Os talentos São talentos Não vai adiantar o trabalho Ter conquistado tudo Se não deu valor A família Então esse negócio De abrir mão De algumas tarefas De repente Vale a pena ter menos Vai estar lá Com a tua família Com certeza Vale a pena É necessário Para tudo um pouco A gente vai pra mais um break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o Espaço Feminino E finalmente Lourenço Liberou É Todo mundo em casa E aqui na nossa sala Está curioso Pra saber A relação da música Com o tema Oh Verdade Meu Deus Eu estava até comentando Com a pastora Que tem muitos Jeremias Dentro de casa Que não são ouvidos Estão na contramão Do mundo E levando nas costas Mas que nós possamos Continuar Seguindo em frente É minha composição E por falar nisso A gente ensina também Composição Na aula de canto O pessoal fica assim Não, não vou conseguir Vai Não, não vou conseguir Vai E faz em 20 minutos E Deus inspira Assim de uma forma Impressionante E essa música Jeremias Veio realmente Num momento assim Que eu queria desistir De tudo Eu falei Todo ministro tem isso Eu falo pra ele Toda pessoa tem isso Todo mundo Todo mundo uma vez Duvida se Deus existe Todo mundo uma vez Duvida de tudo E eu cheguei nesse momento Falei Não, eu não quero mais E foi aí que o Espírito Santo A gente na igreja Lá na DVEC De Vila Kennedy Nós somos lá Nossa amiga aqui Da DVEC também Eu estava Fazendo solo No teclado Pro Nem lembro Você era o meu esposo Que estava ministrando a palavra E veio na minha mente Jeremias Jeremias E o Espírito Santo Começou a me impulsionar Ministrar Eu falei Jeremias Música falando de Jeremias E você não tem Nada falando de Jeremias E veio essa música aí Que além de ter me levantado Levantou um exército de pessoas Legal Os contatos aí da Evelyn Estão todos aparecendo A aula de canto A aula de canto A aula de canto É isso aí Estão aparecendo na sua tela Estão no nosso site também Chegou uma pergunta aqui De última hora Que eu achei fantástica E eu quero dividir com vocês E quando Essa falta de comprometimento Vem dos filhos O que fazer? Ui, ui, ui Responsabilidade Responsabilidade Que eu acho que os pais Têm que determinar Para eles sim Porque Compromisso com o que? Afinal de contas De repente Dependendo Dependendo do tempo Dependendo do tempo Ainda mais quando é adolescente Não é, pastora? Eu acho que a gente tem que dar Uma responsabilidade pouca Mas que ele comece a se comprometer Com aquilo E que tenha uma recompensazinha No final Não que pague pelo que ele fez Mas que demonstre para ele O valor que ele tem Para conseguir Poxa, foi mérito Eu me comprometi Então agora eu tenho esse mérito Eu acho que os pais precisam Dar mais responsabilidade Para os filhos Nada Absurdo, né? Mais um pouco de responsabilidade Mas agora Quando os filhos não querem mesmo E aí? É Eu creio assim Por exemplo Rejeição É um comportamento aprendido Ele não aprendeu Quando ele rejeita Ele foi rejeitado primeiro Entendeu? É comportamento aprendido Então quando ele rejeita É porque de alguma forma Ele não se sentiu aceito Ele não se sente inserido na família É nesses casos assim Onde o filho não quer Ter comprometimento Ele quer viver sem aquela orientação Ele não quer ninguém Dizendo o que ele tem que fazer A hora que chegar Entendeu? Então já vem desde lá de baixo Entendeu? Experiências que ele já teve E aí tem que ter um cuidado Mas tem que amar 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 e conversar E dialogar, né? É verdade E tem aqueles filhos também E entender que talvez ele não possa mudar Eu sei que eu lido muito com isso Não adianta às vezes Tentar conversar Quando ele não quer conversar Então ele vai ter que ver exemplos Ele vai ter que fazer coisas Sem estar falando Ou às vezes a gente tem que deixar A criança aprender Que tá na cara uma vez Mas aí o tempo passa Eu tenho muito receio Desse tempo Desse espaço Que às vezes a gente deixa Porque o ser humano Ele é ensinável Todo indivíduo Ele é ensinável Por mais que ele não queira Ele aprende Ele aprende a ser bom Ele aprende a ser ruim Ele aprende a ser bonzinho Ele aprende a ser malzinho Então vai chegar um momento Se os pais não determinarem isso É muito tênue essa linha, né? Sim, é muito tênue Se os pais não determinarem isso Tipo, olha Hoje você joga Segunda, quarta e sexta Recolhe o lixo e joga fora São pequenas coisinhas Você bota a cachorrinha Vai passear com a cachorrinha Pequenas coisas Mas quando fica o comprometimento Só nessa esfera É Mas quando o comprometimento É emocional com a família Ele pode até fazer isso Porque ele sabe que ele vai ter Mas o pai O pai que Como ela falou Pegou fogo agora Gostei Como ela falou Os pais Nós conhecemos nossos filhos Às vezes nós omitimos Porque a gente não quer Aquele embate Então a gente foge É Mas todo pai conhece O filho que tem, não é? A gente sabe até onde pode ir A gente sabe o que pode fazer E aquele filho que Ele é comprometido com a família Mas só recebe crítica Está sempre querendo agradar O pai e a mãe Está sempre querendo agradar O pai e a mãe A família E ele mesmo se sente Embarreirado de entrar Sente aquela, né? E às vezes o pai e a mãe Acha que é rebelde Que é isso, que é aquilo Mas não Às vezes ele só está tentando Do jeitinho dele Ou do jeitinho dela Chamar a atenção É, é verdade Chamar a atenção Meninas Eu posso chamar vocês Convidar vocês Para a nossa cozinha Para a gente experimentar Que maravilha Essa falou, falou, cabe Já deu uma esfriadinha Já dá para experimentar? Tá Oba, oba, oba Olha, gente Que bonito que está Bem, como vocês estão Na minha cozinha Eu que vou servir vocês Que coisa chique Uma para você Uma para você Obrigada Enquanto a gente experimenta Eu queria aí dar um espaço Rápido Para considerações finais Para quem nos assiste em casa O que dizer, né? Olha, a palavra hoje É envolvimento Comprometimento Nenhum envolvimento Sem nenhuma área da sua vida É mais importante Do que o envolvimento Com a família Vale a pena investir Legal Ame a sua família Cuide, zéle Converse Dialogue Olhe mais no olho Sorria Brinca com seus filhos Brinca com a sua esposa Com o seu esposo Família saudável É isso aí Que Deus abençoe Desliguem os celulares Na hora de conversar Pelo amor de Deus Essa é outra Do santo de casa Não faz milagre, né? Eu também tenho uma dica Diga aí Gente, vai para a cozinha Melhor lugar para ficar em família É na cozinha Olha que coisa boa Cozinhar junto com os filhos Com o marido É muito legal Muito saudável Legal, gostei De agradecer Gisela Keyla Liliane Evelyn Cada um de vocês Pela participação No espaço feminino de hoje Foi muito especial Receber vocês Na minha sala E a intimidade foi tão grande Que eu trouxe vocês para a cozinha Vocês sabem que trazer gente Para a cozinha Tem que ter intimidade, né? Gente, pelo amor de Deus O espaço está todo aberto Vocês voltem sempre Espero que você aí em casa Tenha se envolvido E curtido tanto quanto a gente É legal quando a gente consegue Pegar um tema desses Mais pesado E transformar Num bate-papo assim Bacana Que a gente cresce junto E não se assusta junto, né? No amor de Deus A gente termina Com música Música Até que a sua glória venha Evelyn Eu vou guardar a tua farofa aqui, tá? Até o próximo espaço feminino Enquanto ela canta A gente experimenta A nossa farofa low carb E as receitas estão Lá no nosso site E no canal do Youtube Um grande beijo E até o próximo espaço feminino Que a sua casa seja cheia Da glória de Deus A glória que transforma Tudo que está em volta Todos reunidos em um só lugar E a casa tomada por um som Cenário perfeito Para o Espírito Santo Se espalhar por nós Ninguém é o mesmo Quando Ele vem Somos transformados Quando Ele vem Tudo muda quando Ele vem Somos cheios quando Ele vem Buscar até que a sua glória venha Clamar até que sua glória venha Faça como você nunca fez Adore como você nunca fez Cante como você nunca fez Cante como você nunca fez Clame como você nunca fez Glorifique como você nunca fez Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Eu vou te adorar Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Deus Até que a sua glória venha Eu vou te adorar Eu vou te adorar Buscar até que sua glória venha Buscar até que sua glória venha Clamar até que sua glória venha Faça como você nunca fez Adore como você nunca fez Cante como você nunca fez Cante como você nunca fez Glorifique como você nunca fez Eu vou te adorar Até que a sua glória enche a minha casa Até que a sua glória encontre a minha família, Deus Até que a sua glória enche a tua igreja Eu vou te adorar Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Eu vou te adorar Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Eu vou te adorar Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha Eu vou te adorar Até que a sua glória venha Até que a sua glória venha